Que espetáculo, Dino, a banda que o pretinho tá mal, a sobra que a pressão baixou, que delícia, que calor, você já me conquistou. Quando ela chega na balada, a galera pira, acho massa, avisa que ela chegou, avisa que eu também, hoje a noite é nossa, eu tô indo ficarando, pra ela eu tô passando, vou agora, vou agora. Tem a duvida que eu não suba e lhe dou um beijo na sua boca Seu negolinho, gostoso, safado Aê! Pera aí! A banda que o pretinho tá mal A sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou A banda que o pretinho tá mal A sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Bom demais!